Quem é Jesus para o Umbandista? Qual a importância de Jesus dentro da Umbanda? Oi, para você que está aqui no canal, eu sou Pérola de Manjá, sacerdote Umbandista, e eu recebi essa dúvida lá pelo Instagram. Se você quiser, vai lá e me segue, é Pérola e é Manjá. Quem é Jesus para a gente que é Umbandista? A gente tem consciência de que a imagem de Jesus Cristo ali no Conga, ela não está representando o propriamente dito Jesus Cristo, porque nós trabalhamos com o sincretismo religioso. E este sincretismo faz com que Jesus Cristo ali represente, na verdade, Oxalá, que é o orixá que rege o planeta Terra por completo. Porém, nós acreditamos também que Jesus Cristo sim, foi um espírito muito ascensionado, que veio em Terra, para tentar trazer a paz para a gente que está encarnado aqui. Infelizmente, nós, tão errantes como somos, não conseguimos aplicar todos os fundamentos que Jesus trouxe. Mas até hoje, não existe nenhuma coisa que nós possamos dizer contra os fundamentos dele. São todos fundamentos realmente agregadores, que só fazem crescer e evoluir a humanidade. Para nós, Umbandistas, eu não consigo não mencionar o que eu me lembro demais com os sacerdotes falando, que Jesus Cristo nós consideramos como o médium supremo, porque ele sim também era um médium. Ele conseguia se comunicar com os espíritos, se comunicar com Deus e com a espiritualidade. Sendo assim, ele tinha faculdades mediúnicas muito avantajadas. Sem falar também na questão energética. Jesus Cristo tinha a capacidade de curar as pessoas ali a olhos vistos, a olhos nus. Portanto, ele tinha a capacidade de manipular energias de forma muito superior a que nós conseguimos fazer hoje. Ainda assim, essa manipulação energética também pode se dar ligada à espiritualidade. Ele conseguia manipular a energia sutil que envolve o nosso corpo físico. Jesus Cristo, para nós, Umbandistas, ele é um grande exemplo. Aquele que trouxe muitos ensinamentos que devem ser seguidos e que a gente tem que sim utilizar ele como exemplo de postura, de personalidade, de pensamento, de entender o próximo como a ti mesmo e de crescimento não individualizado. Um crescimento em conjunto e em sociedade. Também traz o fundamento da consciência de sociedade, de que sozinhos não somos nada. Precisamos trazer conosco todos aqueles que nós conseguirmos trazer. É muito importante os ensinamentos que Jesus Cristo traz. Então, para mim, como Umbandista, eu celebro sim o Natal, comemorando sim o aniversário de Jesus Cristo. Eu monto a árvore de Natal, eu faço uma ceia sim, eu reverencio a Jesus, agradeço a Jesus. E quando eu faço as minhas orações, mesmo como Umbandista, eu reverencio também a Jesus Cristo. E eu gostaria de acrescentar um pouco a mais. Além de tudo isso, quando eu estou ali, na gira, olhando a imagem de Oxalá, que está ali na nossa representação, como Oxalá, mas vendo o rosto de Jesus Cristo, eu imagino eles como irmãos, como pessoas que estão lado a lado. Claro que pessoas divinizadas, como divindades que estão lado a lado, agindo em conjunto. Porque Oxalá é responsável pela terra na forma de natureza e Jesus Cristo, ele é responsável pela humanidade. Nós também fazemos parte dessa natureza. Então, ambos são responsáveis pelo nosso plano. Ambos estão ali comandando e guiando para que a gente consiga trilhar um caminho melhor e tentar ser uma pessoa melhor. Eu creio que essa é a melhor definição que eu posso fazer quanto a Jesus Cristo. E eu tenho uma grande admiração por esse ser que é imaterial e chega para mim a ser surreal a vibração que ele tem e que ele carrega. Então, eu posso acrescentar de que eu amo a Jesus Cristo e de que tenho ele vivo, sim, na minha vida. Apesar de muitas pessoas terem preconceito e intolerância religiosa e acreditarem que nós, umbandistas, não carregamos esses valores. Gostou desse conteúdo? Eu falo tudo sobre Umbanda e um pouco mais no curso TudoSobreUmbanda.com Então, acessa aí para você saber todos os benefícios que a gente oferece. Muito axé para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.